Ela não tem jeito, ela não tem trava Depois que ela se solta, bota a culpa na cachaça Vira a incubada, porque tu tá nessa Depois que bebe o copo, a vacilação começa Vira a incubada, porque tu tá nessa Depois que bebe o copo, a vacilação começa Então, deixa vacilar, deixa vacilar Deixa babar o bonde, deixa ela dar pra quem quer que dar Ela tá querendo enganar vagabundo Essa novinha é a rainha do sete Primeiro nós mete, e depois nós vai pro MEC Primeiro nós mete, e depois nós vai pro MEC Porque ela fica falando, vamos pro MEC, me leva pro MEC Aí nós leva ela pro MEC, nós não come, tá ligado? Aí tem que comer primeiro, depois levar pro MEC Primeiro nós mete, e depois nós vai pro MEC Primeiro nós mete, e depois nós vai pro MEC MEC, MEC, MEC É MEC, MEC Se der direito essa chata, eu te levo o putback Vai passando, vai passando, vai passando, passando, vai passando, passando a ponta da xeréco na pera Vai passando, passando, vai passando, passando, vai passando Passando a ponta da xereca na bela Esse é o DJ Bleib, tipo, vamos respeitar Ela não tem jeito, ela não tem trava Depois que ela se solta, bota a culpa na cachaça Vira a incubada, porque tu tá nessa Depois que bebe o cor, a vacilação começa Vira a incubada, porque tu tá nessa Depois que bebe o cor, a vacilação começa, então Deixa vacilar, deixa vacilar Deixa babar o bonde, deixa ela dar pra quem quer que dá Deixa vacilar, deixa vacilar Deixa babar o bonde, deixa ela dar pra quem quer que dá Ela tá querendo enganar vagabundo Essa novinha é a rainha do sete Ela tá querendo enganar vagabundo Essa novinha é a rainha do sete Primeiro não mete E depois não vai comer Primeiro não mete E depois não vai pro MEC MEC, MEC, MEC É MEC, MEC Se der direito essa chata eu te levo Putback e vai passando Passando, vai passando Passando, vai passando Passando a conta da xeréco na beira E vai passando, passando Vai passando, vai passando Passando, vai passando Passando a conta da xeréco na beira Dedo, língua, cu e buceta Dedo, buceta, língua e cu Dedo na língua, língua no dedo Cu na buceta, buceta no cu Dedo na buceta, língua no cu Língua na buceta, dedo no cu Dedo, língua, cu Buceta também Buceta vezes dedos, noves fora cu Dedo, língua, cu Você também 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 Nós já faz o que nós faz Imagine com o dinheiro Nós tava indo, pai, hoje, sem dinheiro Nós já faz o que nós faz Imagine com o dinheiro Nós tava indo, pai Imagine com o dinheiro Nós tava como? Só catuca! N4s+. Vai! Vá! Cê ta pro quebrado Cê ta pro quebrao Ela paga de santinha Mas é mossa fata então, cê tá bisquebrado, cê tá bisquebrado Ela paga de santinha, mas é mossa fata Ela paga de santinha, mas é mossa fata Oi vai Bruninha, subindo, Letícia descendo, subindo, descendo E o baile em movimento, subindo, descendo, e o baile em movimento Subindo, descendo, e o baile em movimento Vem bumbum pra baixo, vem bumbum pra cima Vem bumbum pra baixo, foi bumbum pra cima Dedo limpo é pouco Esse é o DJ BlackBit, porra Dedo limpo é pouco Vão respeitar Dedo limpo é pouco Nós já faz o que nós faz, imagine com o dinheiro Nós tava indo, pai, hoje, sem dinheiro Nós já faz o que nós faz, imagine com o dinheiro Nós tava indo, pai, imagine com o dinheiro Nós tava como? só catucando as puta do americano pai Vai, cê tá pros quebrado, cê tá pros quebrado Ela paga de santinha, mas é mó safado Então cê tá pros quebrado, cê tá pros quebrado Ela paga de santinha, mas é mó safado Ela paga de santinha, mas é mó safado Oi, vai Bruninha, subindo Letícia, descendo Subindo, descendo, meu baile, movimento Subindo, descendo, meu baile, movimento Subindo, descendo, meu baile, movimento Vem bum bum pra baixo, vem bum bum pra cima Vem bum bum pra baixo, vem bum bum pra cima Joga a porra da xereca, desce a porra da xereca Vai subindo, vai subindo, vai subindo a xereca Vai subindo, 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 vai subindo Vai descer, vai descer É putaria louca É o DJ Blabit que manda pra as dofinhas É o DJ Blabit que manda pra as dofinhas Ela tá descendo com a xerequinha Ela tá descendo com a xerequinha Vai subir, vai descer com a porra da xerequinha Vai subir, vai descer com a porra da xerequinha Eu mesmo, caralho, DJ Blabit que se foda É putaria louca Joga a porra da xereca, desce a porra da xereca Vai subindo, vai subindo, vai subindo a xereca Desce a porra da xereca Desce a porra da xereca Vai subindo, vai subindo, vai subindo xereca Vai subindo, vai tá legal, se foda Vai descer, vai Vai subir, vai Vai descer, vai Vai subir, vai Vai descer, vai descer A putaria louca É o DJ BLEBIT que manda pras novinhas É o DJ BLEBIT que manda pras novinhas Ela tá descendo com a xerequinha Ela tá descendo com a xerequinha Vai subir, vai descer com a porra da xerequinha Vai subir, vai descer com a porra da xerequinha Eu mesmo, caralho, DJ BLEBIT que se foda Vai fazer jeito Esse é o DJ BLEBIT, porra Vamo respeitar Aí no bailão da 17 que ela fica maluca Elas pedem, toma, toma Elas pedem, empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, 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 emp Vou botar na boca, vou botar na bocetinha das novinhas Banda pra ela, putaria que ela gosta vai Pode pegar de prédio, pode pegar de corte Tu pede, eu taco, eu taco, eu taco Tu pede, eu taco, eu taco, eu taco No quarto, eu taco, eu taco Esse é o DJ Blavitt, porra Vamos respeitar Ela cede, toma, toma Ela cede, empurra, 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 empurra Toma, 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 toma Corre, murra, empurra, 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 empurra Às vezes a que eu tô solteiro, eu tô na pista outra vez Vou botar na bucetinha das novinhas Banda pra ela putaria que ela gosta vai Banda pra ela putaria que ela gosta vai Pode pegar de crédito, pode pegar de corte Tu pede, eu taco, eu taco, eu taco no quarto Tu pede, eu taco, eu taco no quarto Eu taco, eu taco, eu taco no quarto Ae, Jblebett, solta putaria que ela quer te dar, cachorro Ui, pra ficar maliru, pra ficar gostosão Ui, pra ficar maliru, pra ficar gostosão Ui, pra ficar maliru, pra ficar maliru Ui, pra ficar maliru, pra ficar maliru Vai, poupa, começa a pular Vai, poupa, começa a dançar Vai, 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 poupa, começa a dançar Esse é o DJ Plebe, tipo, vamo respeitar Ui, pá, fica maneiro, pá, fica gostosão Ui, pá, fica maneiro, pá, fica gostosão O DJ bota as piranhas, o DJ bota as piranhas O DJ bota as piranhas Vá descer com o cito no chão Vá descer, vá descer, vá descer com o cito no chão Vá descer, vá descer, vá descer com o cito no chão O DJ bota as piranhas, o DJ bota as piranhas O DJ bota as piranhas, vá descer com o cito no chão Todas as meninas solteiras no baile, essa rapopinha começa a dançar Todas as meninas solteiras no baile, essa rapopinha começa a dançar Vai, pulpa, começa a pular Pou, pulpa, começa a dançar Vai, pulpa, começa a pular Pum, pulpa, começa a dançar Vai, pulpa, começa a pular Pou, pulpa, começa a dançar Vai, pulpa, começa a pular Pupa começa a dançar Vai 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 Pupa começa a dançar Vai 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 Pupa começa a dançar E ae Jay Blevett Ela quer fluxada Vai 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 O plano A falhou, mas o B já tá na bala Depois do 12, tu vai pular na vora Depois do 12, tu vai pular na vora Eu vou se me senta, ôi, eu vou se me senta, ôi Extravia Esse é o DJ Bleib, tipo, vamo respeitar Vai sentar por cima da pica Tá rajadão de chato a bandida Se me senta, se me senta, destrava e aplica Se me senta, se me senta, destrava e aplica O plano A falhou, mas o B já tá na bala Depois do doze, tu vai pular na vora Se me senta, se me senta, destrava e aplica Pode falar alguma coisa aqui? Pode, carai Solta o ponto, aquele pontinho lá Ah, pode crer então Acho que, tipo assim, qualquer coisa Só tu modelão Hoje é baile no doze do cinguim, não tem hora pra acabar Tá chovendo piranha, nenhuma vou empurrar Tá chovendo piranha, nenhuma vou empurrar Chamei o DJ Bleft, disse pra ele vai brotar Chamei o DJ Bleft, disse pra ele vai brotar E aí DJ Bleft, porra brota, carai Tá chovendo puta Oi, quem puta pra lá pra cá? Quem puta pra lá pra cá? Quem puta pra lá pra cá? Pra lá pra cá, pra lá pra cá Uma desce, outra sobe Nós escolhem quem vai tacar Uma desce, outra sobe Nós escolhem quem vai tacar Solta o modelão Hoje é baile no doze do cinguim, não tem hora pra acabar Tá chovendo piranha, nenhuma vou empurrar Chamei o DJ Bleft, disse pra ele vai brotar Chamei o DJ Bleft, disse pra ele vai brotar E aí DJ Bleft, porra brota, ta chovendo puta Em puta pra lá pra cá? Vem puta pra lá pra cá Uma desce, outra sobe Nós escolhem quem vai tacar Vem puta pra lá pra cá Pra lá pra cá Vem puta pra lá pra cá Pra lá pra cá Uma desce, outra sobe Nós escolhem quem vai tacar Uma desce e outra sobe, nós escolhem quem vai tacar Ae, tá de perto eu tô com sinalizador Ae, tá de perto eu tô com sinalizador Se não me der licença eu sarro sarro no teu popô Se não me der licença eu sarro sarro Se não me der licença eu sarro sarro no teu popô Se não me der licença eu sarro sarro E se tem revi, tem loucura, hoje o bicho vai pegar Se tem revi, loucura, hoje o bicho vai pegar Tem bala, doce, maconha e pica pra tu sentar Tem bala, doce, tá querendo o que, filha? Tem bala, doce, maconha e pica pra tu sentar Tem bala, lança, maconha, tem tudo que cê serve, é da puta Tem bala, doce, maconha e pica pra tu sentar Esse é o DJ Previt, porra Vamos respeitar Ae, tá de perto eu tô com sinalizador Ae, tá de perto eu tô com sinalizador Se não me der licença eu sarro sarro no teu popô Se não me der licença eu sarro sarro Se não me der licença eu sarro sarro no teu popô Se não me der licença eu sarro sarro E se tem revi, tem loucura, hoje o bicho vai pegar Se tem revi, loucura, hoje o bicho vai pegar Tem bala, doce, maconha e pica pra tu sentar Tem bala, doce, tá querendo o que, filha? Tem bala, doce, maconha e pica pra tu sentar Tem bala, lança, maconha, tem tudo que cê serve, é da puta Tem bala, doce, maconha e pica pra tu sentar E ae, Gblebett, solta a putaria que ela quer te dar, cachorro Ela é devassa, essa mina é tarada Nós dentro do carro, pode pá que o vidro embaça Ela é devassa, essa mina é tarada Nós dentro do carro, pode pá que o vidro embaça Nós dentro do carro, aí o vidro embaça Aí eu parei com ela, dei moral, dei moral Mas ae, cê dá moral pra essa mina, ela quer o que? Porretadão, no pau, xerecão do mal Porretadão, no pau, xerecão do mal Bate o xerecão do peru do cafetão Bolê, tá com o xerecão do peru do cafetão Bolê, tá com o xerecão do peru do cafetão Desceu, subiu, não para de jogar Desceu, subiu, ai caralho Caralho, desceu, subiu, não para de jogar Desceu, subiu, não para de jogar Desceu, subiu, ai caralho Ela é devassa, essa mina é tarada Nós dentro do carro pode pá que o vida embaça Ela é devassa, essa mina é tarada Nós dentro do carro pode pá que o vida embaça Nós dentro do carro, aí o vida embaça Aí eu parei com ela, dei moral, dei moral Mas aí, você dá moral pra essa mina, ela quer o que? Porretadão, no pau, xerecão do mal Porretadão, no pau, que legal, que legal Porretadão, no pau, xerecão do mal Porretadão, no pau, que legal, que legal Porretadão, no pau, xerecão do mal Vai, bate o xerecão, no piro do café Porretadão, bolê, tá com xerecão do piro do café Porretadão, bolê, tá com xerecão do piro do café Porretadão, saco xerecão do piro do café Desceu, subiu, não para de jogar Desceu, subiu, ai caralho Caralho, caralho, caralho E aí, DJ Brevitt, ela quer flutuçada Dançar a tuba da... Fica de quatro, faz a posição Ela 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 sequência de botadão Ela joga o cabelo e já vem se penando Parece que tem vida Esse bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu cavano Esse bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu cavano Posto um vídeo no Instagram Sensualizando, se ficar puta é pior, ela dança debochando Sequência de botadão Esse é o DJ Black, tipo Vamos respeitar Ela joga o cabelo e já vem se penando Parece que tem vida Fica de 4 e rebola Fica de 4 e chacoalha Fica de 4 e sarra A bunda na minha vara Fica de 4 e rebola Fica de 4 e chacoalha Fica de 4 e sarra A bunda na minha vara A bunda vai Ela gosta de envolvido Gosta de bandido Na buceta dela eu boto Só que tiro Ela gosta de bandido Gosta de envolvido Na buceta dela eu boto Boto só que tiro Boto só que tiro Boto só que tiro Na buceta dela eu boto Boto só que tiro Boto só que tiro Boto só que tiro Balacu Balacu Baco Balacu Balacu Baco É o barulho da sua chota Pulando no meu saco Balacu Balacu Baco Balacu Balacu Baco É o barulho da sua chota Pulando no meu saco Fica de 4 e rebola, fica de 4 e chacoalha, fica de 4 e sarra, a bunda na minha vara Fica de 4 e rebola, fica de 4 e chacoalha, fica de 4 e sarra, a bunda na minha vara Esse é o DJ Black de porra, vamo respeitar Fica de 4 e rebola, fica de 4 e chacoalha, fica de 4 e sarra, a bunda na minha vara Fica de 4 e rebola, fica de 4 e chacoalha, fica de 4 e sarra, a bunda na minha vara Ela gosta de envolvido, gosta de bandido, na buceta dela eu boto soco só que tiro Ela gosta de bandido, gosta de envolvido, na buceta dela eu boto soco e tiro Boto soco e tiro, boto soco e tiro Boto soco e tiro, boto soco e tiro Bala com 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 bala A bunda na minha vara Fica de 4 e rebola Fica de 4 e chacoalha Fica de 4 e sarra A bunda na minha vara Esse é o DJ BLEBIT PORRA VAMO RESPEITAR E aí DJ BLEBIT, solta a putaria que ela quer te dar, cachorro Hoje eu te arrasto pra treta e tu vai ver o que é que é bom Hoje eu te arrasto pra treta e tu vai ver o que é que é bom Se prepara, lá vai um catucadão Se prepara, lá vai um catucadão Catucadão, 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 catucadão Estourei a boca do balão O pai tá forte, desce, checa no ferro do gamarote Sobe, checa no ferro do Desce, checa, checa, checa Sobe, checa no ferro do Se prepara, lá vai um catucadão Se prepara, lá vai um catucadão, 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 catucadão Matam, matam, catucadão Esse é DJ BLEBIT, porra, vamo respeitar Hoje eu te arrasto pra treta e tu vai ver o que é que é bom Hoje eu te arrasto pra treta e tu vai ver o que é que é bom Se prepara, lá vai um catucadão Se prepara, lá vai um catucadão Catucadão, 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 catucadão Estourei a boca do balão O pai tá forte, desce Chega no ferro do camarote Sobe, checa no ferro do Desce, checa, checa Sobe, checa no ferro do Se prepara, lá vai um catucadão Se prepara, lá vai um catucadão Catucadão, 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 catucadão A dama, dama, catucadão Trepa, trepa, pula, pula, que cana pica sem dó Trepa, trepa, pula, pula, que cana pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 pocotó Pocotó, 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 pocotó Rebola na pica, rebola Rebola, rebola, rebola Toma piroca torta Rebola, rebola, rebola Vai, vai, toma piroca torta Toma, moça, toma agora Toma, soma, 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 soma Música Trepa-trepa, pula-pula, Kika n'a pica sem dó Trepa-trepa, pula-pula, Kika n'a pica sem dó Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que me é piroque melhor Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que me é piroque melhor Rô, bô, 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 b Trepa trepa, pula pula, que cana fica sem dó Esse é o DJ Blebett porra, vamo respeitar DJ Blebett, moleque tá aí, valeu Solta um pouquinho de putaria que é bom Solta um pouquinho de putaria que é bom Arrasta a xéria, cair, costa ela no chão Arrasta a xéria, cair, costa ela no chão Meu escritório é no Mandela, no baile de favela Aonde as novinha trabalha joga na tcheca Aonde as piranha trabalha joga na tcheca Então vai, joga, 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 joga tcheca Joga, 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 joga tcheca Joga, 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 joga tcheca O DJ Blebett vai mandar pra ela Então vai, joga na tcheca Então vem, joga na tcheca Então vem, joga na tcheca De quatro, dois joga tcheca O DJ Blebett vai te fazer uma proposta Fica de quatro, toma pau na xota 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 Leita no tecido Calmo vem minha torta Pra baixo e pra cima Eu encosto em você Tá em você Tá querendo que eu vou de comer Vai, vou encostar em você Tá querendo que eu vou de comer Do seu top cabelo que eu tô para a bunda Tu olha pra mim Eu olho com você Tá querendo, querendo Tá querendo que eu vou te comer Tá querendo, querendo Ela tá querendo que eu vou comer Vou botar, botar em você Vou botar, botar em você Vou botar, penetrar Vou botar, colocar você, vou colocar, penetrar, botar, botar, penetrar você Vou colocar, botar, socar, vou colocar, botar, socar, socar, botar, socar você Vai, vai, caralho, é o Blebett, novinha DJ Blebett, moleque tá aí, valeu Solta um pouquinho de putaria que é bom Solta um pouquinho de putaria que é bom Arrasta a xé, recai, basta ela no chão Arrasta a xé, recai, basta ela no chão Meu escritório é no Mandela, no baile de favela Aonde as novinha trabalha joga na tcheca Aonde as piranha trabalha joga na tcheca Então vai, joga, 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 joga tcheca Joga, 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 joga tcheca Joga, 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 joga tcheca O DJ Blebett vai mandando a ela, então vai Joga na tcheca, então vem, joga na tcheca De quatro, dois, joga tcheca O DJ Blebett vai te fazer a proposta Fica de quatro, toma pão na xota 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 Desce teu com o movimento, a bunda pra baixo e pra cima Eu encosto em você, corre em você Tá querendo que eu vou te comer Mas eu vou encostar em você Tá querendo que eu vou te comer Puxando teu cabelo, tu tá para a bunda Tu olha pra mim, eu olho pra você Tá querendo, querendo Tá querendo que eu vou te comer Tá querendo, querendo Ela tá querendo que eu vou comer Vou botar, botar em você Vou botar, botar em você Vou botar, penetrar Vou botar, colocar em você Vou colocar, penetrar, botar, botar Penetrar em você Vem grelinho, vai grelão, vem grelinho, vai grelão Toma, 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 na tcheca rajadão Vem grelinho, vem grelão, vai grelinho, vem grelão Toma, 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 na tcheca rajadão Toma, 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 na tcheca rajadão Toma, 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 na tcheca rajadão A novinha da favela é experiente cachota Faz o movimento bom, do jeito que nós gosta Faz o movimento bom, do jeito que nós gosta Desce, toma piroca, toma piroca, toma piroca, toma piroca, torta Toma, 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 toma Vai grelinho, vem grelão, vai grelinho, vem grelão Toma, 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 na tcheca rajadão Toma, 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 na tcheca rajadão Toma, 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 na tcheca rajadão Aquele fica assim, ó Esse é o DJ Kleber de porra Vem grelinho, vai grelão Vem grelinho, vai grelão Toma, 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 na tcheca rajadão Vai grelinho, vem grelão Vai grelinho, vem grelão Toma, 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 na tcheca rajadão Toma, 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 na tcheca rajadão Toma, 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 na tcheca rajadão A novinha da favela é experiente cachota A novinha da favela é experiente cachota Faz o movimento bom, do jeito que nós gosta Faz o movimento bom, do jeito que nós gosta Desce e toma piroca, toma piroca, toma piroca, torta Vai grelinho, vem grelão, vai grelinho, vem grelão Toma, 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 na tcheca rajadão Toma, 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 na tcheca rajadão Toma, 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 na tcheca rajadão Toma, 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 senta e fuma dona Sobe e desce, você tenta o pau Ela faz de tudo pra dar a buceta Puta que pariu Ela faz de tudo pra dar a buceta Puta que pariu Essa voz tá de bandida e quando eu faço as mais piscis Essa voz tá de bandida e quando eu faço as mais piscis Essa voz tá de bandida e quando eu faço as mais Essa voz tá de bandida e quando eu faço as mais piscis Essa voz tá de bandida e quando eu faço as mais piscis A voz tá de bandida e quando eu faço as mais piscis Essa voz tá de bandida e quando eu faço as mais piscis Essa voz tá de bandida e quando eu faço as mais piscis Mas esse é o DJ pleb Mas esse é o DJ pleb Mas esse é o DJ pleb Sucesso com a mulherada Aqui no baile funk a novinha joga O breb de DJ é terrorista Mulher vira bundinha pros crime Mas se Romário é meu gol O breb de DJ é meu buceta O novinha aqui do baile pensa que eu sou de pupeta O te arranjo pra fazer Soca, 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 soca Soca, 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 soca Noite D Vai droga Vai droguinha Esse é o breb de DJ Vem services Vai droga Vai droguinha Esse é o breb de DJ Vai cluba ta xerequinha Vou te arranjar pra fazer soca, 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 soca a noite dele Soca, 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 soca a noite dele É B-Black DJ, vai boobir tua xerequinha É B-Black DJ, vai boobir tua xerequinha É B-Black DJ, vai boobir tua xerequinha Esse é o DJ Black, b*****, b***** Vamos respeitar Mas esse é o DJ Brebit Mas esse é o DJ Brebit Você é super mulherada Aqui no baile funk a novinha joga rata O Brebit DJ é terrorista, mulher Vira bondinha pros crês Mas se Romário é mil gol Brebit DJ é mil porceta O novinha aqui do baile pensa que eu sou de poupeta Vou te arranjar pra fazer soca, 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 soca Soca, 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 soca a noite dele Soca, 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 soca a noite dele Vai droga Vai droguinha, esse é o Brebit DJ Vai clubir tua xerequinha Vai clubir tua xerequinha Vai clubir tua xerequinha Vai clubir tua xerequinha Vou te arrastar pra fazer soca, 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 soca a noite dele Soca, 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 soca da cidade É B-Black B-T-DJ, vai comer tão xerequinha É B-Black B-T-DJ, vai comer tão xerequinha É B-Black B-T-DJ, vai comer tão xerequinha Esse é o DJ Black B-T-Porra Vamos respeitar E aí DJ Black B-T-DJ, solta a putaria que ela quer te dar, cachorro Droga, rouba, pecha, rouba Droga, rouba, pecha, rouba Droga, rouba, pecha, rouba Droga, rouba, pecha, rouba Droga, rouba, roga, rouba Na sua buceta eu vou dar uma maltratada Na sua buceta eu vou dar uma maltratada Rajada, 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 rajada de vara Rajada, 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 rajada de vara Sola ai Toma, toma, toma... Topo, toma, toma, toma... Topo, toma, toma... Topo, toma, toma... Topo, muro! Esse é o DJ жизни porra! Vamo respeitar! Não, 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 não. Na sua buceta eu vou dar uma maltratada Rajada, 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 rajada de vara Toma, 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 toma Lançamento do rd Quando toca ela se cita Ta embrasada pra caralho, mulher desce é piriquita Rebola piriquita, desce a piriquita Revola a piriguita Joga a chata pros bandido, joga a bunda pros bandido Hoje em dia tá assim, as bandida querem bandido Hoje em dia tá assim, as bandida, as bandida que eu tô falando são as mina inteligente Brota na quebrada, mas não depende da gente Os bandido que eu tô falando são os caras mais cruel Tem várias mulheres na pista, mas na banda anda fiel Joga a chata pros bandido, joga a bunda pros bandido Hoje em dia tá assim, as bandida querem bandido Hoje em dia tá assim, as bandida querem bandido Esse é o DJ Pleb, gente porra, vamo respeitar É lançamento do RD, quando toca ela se cita Tá embrasada pra caralho, mulher desce a piriguita Revola a piriguita Joga a chata pros bandido, joga a bunda pros bandido Joga a chata pros bandido, joga a bunda pros bandido Hoje em dia tá assim, as bandida querem bandido Hoje em dia tá assim, as bandida As bandida que eu tô falando são as mina inteligente Brota na quebrada, mas não depende da gente Os bandido que eu tô falando são os caras mais cruel Tem várias mulheres na pista, mas na banda anda fiel Joga a chata pros bandido, joga a bunda pros bandido Joga a chata pros bandido, joga a bunda pros bandido Hoje em dia tá assim, as bandida querem bandido Hoje em dia tá assim, as bandida querem bandido Esse é o DJ Pleb, gente porra, vamo respeitar E aí, DJ Pleb, gente? Ela quer a fluxada? Dois altos, mademão Ai droga, ai droguinha Veio pra favela só pra dar a xerequinha Ai droga, ai droguinha Veio pra favela só pra dar a xerequinha O papai vai te bancar O papai vai te bancar O papai vai te bancar Vai na intenção de transar Solteiro com dinheiro As piranha afronta Sabadão joguei no Waze e Vale da Colômbia Faz conta com o comando Avisa que eu tô chegando Pede pra separar O vulcão das doze anos E elas vão jogar A buceta vão soar E elas vão chegar Vão chegar sarrando E elas vão jogar A buceta avançou E elas vão chegar Vão chegar sarrando E elas vão jogar A buceta avançou Desce com a tabaca Da tabaca Da tabaca Cada puxão que ela dá Pelo motivo de alegria Então desce com a tabaca Da tabaca Esse é o DJ Black De porra Vamos respeitar Ai droga Ai droguinha Veio pra favela Só pra dar a xerequinha Ai droga Ai droguinha Veio pra favela Só pra dar a xerequinha O papai vai te bancar O papai vai te bancar O papai vai te bancar Vai na intenção de transar Solteiro com dinheiro As piranha afronta Sabadão joguei no Waze e Vale da Colômbia Faz contato com o comando Avisa que eu tô chegando Pede pra separar O vulcão das doze anos E elas vão jogar A buceta avançou E elas vão chegar Vão chegar sarrando E elas vão jogar A buceta avançou E elas vão chegar Vão chegar sarrando E elas vão jogar A buceta avançou Desce com a tabaca Da tabaca Cada puxão que ela tá vendo Desce com a tabaca Da tabaca Ai Cada puxão que ela tá vendo Um motivo de alegria Desce com a tabaca Da tabaca Ai Que filha da puta é essa tal de amiguinha? Que filha da puta é essa tal de amiguinha? Que filha da puta é essa tal de amiguinha? Te beija Te abraça E me dá Conceitoria Conceitoria Que filha da puta é essa tal de amiguinha? Que filha da puta é essa tal de amiguinha? Que filha da puta é essa tal de amiguinha? Que filha da puta é essa tal de amiguinha? Que filha da puta é essa tal de amiguinha? Que filha da puta é essa tal de amiguinha? Que filha da puta é essa tal de amiguinha? Que filha da puta é essa tal de amiguinha? Que filha da puta é essa tal de amiguinha? Não foi essa tal de amiguinha? Menoradoadoodeodeodeodeodeodeodeó Vem acompanhado de um belo relógio e cordão de ouro Aí fudeu, a bilha cresceu, ela que te chama para o desenrolo Ela diz que te ama, quer se casar, se vê o seu carro quer logo sentar Se vê sua moto, quer logo trepar, se vê sua casa quer engravidar Ai, 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 ela não pensa, ela calcula e pula estesão Ela quer ibope, quer olhar no shopping, marou lá com o patrão Ai, 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 que insensível Ela começa a gemer, mas se tu mostra uma loja e achou Amor diferente, que não é nada gostoso Você mete a picanela e ela mete a mão no teu bolso Amor diferente, que não é nada gostoso Você mete a picanela e ela mete a mão no teu bolso Ai, 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 que insensível Já tá sente e toma Já tá sente e toma Toma, 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 toma Esse é o DJ Blabit, porra Vamos respeitar Atividade com essa mulher Que te observa de cima e embaixo Ficou iludido se tá bem vestido Primeiro quesito, tá aprovado Se o vestuário vem acompanhado de um belo relógio E cordão de ouro, aí fudeu, a bilha cresceu Ela que te chama para o desenrola Ela diz que te ama, quer se casar Se vê o seu carro quer logo sentar Se vê sua moto quer logo trepar Se vê sua casa quer engravidar Ai, 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 ela não pensa Ela calcula e pula estesão Ela quer ibope, quer olhar no shopping Marou lá com o patrão Ai, 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 que insensível Ela começa a gemer Mas se tu mostra uma loja e achou Amor diferente, que não é nada gostoso Você mete a picanela e ela mete a mão no teu bolso Amor diferente, que não é nada gostoso Você mete a picanela e ela mete a mão no teu bolso Ai, 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 quem insensível Já tá sentindo e toma Já tá sentindo e toma Já tá sentindo e toma Toma, 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 toma Esse é o DJ Blebett, porra Vamos respeitar E aí E aí E aí E aí